Fala, Tecker! Hoje eu tenho um conteúdo diferente para trazer para vocês. Eu quero falar deste livro aqui, Sangue, Suor e Pixels. Ele fala sobre o mundo do desenvolvimento de games. Mas se você gosta de tecnologia e de desenvolvimento, programação, vai gostar demais do que tem aqui. Por isso que eu achei legal trazer aqui para o canal. Mas antes da gente falar sobre este livro, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. Porque é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. E se você deixar um comentário para a gente debater sobre este conteúdo, vai ser ainda melhor. Porque daí o YouTube vai compartilhar e distribuir este vídeo para mais pessoas. E quem sabe, nesta hora, a gente acaba encontrando um novo Tecker, uma nova Tecker, que gosta de cultura igual a gente. Eu tenho que confessar que estou lendo muito menos do que eu gostaria. Eu acho que eu passei 2021 inteiro, leí um livro, dois no máximo. E agora em 2022 eu quero mudar isso. Daí em janeiro, lá no finalzinho de janeiro, eu comecei a fazer algumas pesquisas de livros que eu gostaria de ler. E acabei encontrando este Sangue, Suor e Pixels. E eu achei demais. E na Amazon, você tem direito lá, mesmo sem comprar nada, você consegue ler o primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo e achei demais. No livro, você conhece os bastidores do desenvolvimento de vários games famosos. Aqui ele conta a história de como foi desenvolvido o Uncharted 4, de como saiu do papel o The Witcher 3, o Diablo 3, um monte de outros. Tem vários jogos aqui, várias pessoas conhecidas do mercado de games internacional que está e que aparece aqui. E outro ponto que eu achei legal é que o autor, o Jason Skyter, acho que é isso o nome dele, é o Jason. Ele fala também que o mercado de desenvolvimento é meio machista, tem mais homens do que mulheres. E ele fala isso aqui, ele acaba comentando que em todas as entrevistas que ele fez nas maiores empresas de desenvolvimento, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, ele percebeu que tinha poucas mulheres ali em cargos de liderança. Então é legal para a gente ter uma noção, para a gente começar a mudar isso também. Então é importante que você leia este tipo de conteúdo também, mesmo que você não queira desenvolver games. Porque aqui você vai ter algumas histórias sobre pessoas que gerenciavam a equipe, pessoas que gerenciavam o projeto ou o produto, que neste caso aqui é um game, mas pode ser o quê? Pode ser um aplicativo. Então tem muito conteúdo aqui para quem gosta de tecnologia e programação, desenvolvimento de software. Então, como eu falei, você vai conhecer a história por trás do desenvolvimento de jogos, igual o Diablo ou igual o Uncharted 4, que quase não saiu do papel. Eles estavam trabalhando no The Last of Us e daí a equipe estava toda focada neste lançamento e não tinha ninguém para tocar o 4. Então ele conta essa história que teve que pegar pessoas daqui, de uma equipe, levar para outra. Tem também a história de pessoas desenvolvedoras de software que fizeram sozinhas o game, foram lá e fizeram o game indie e hoje o game explodiu. E tem também empresas que estavam a ponto de falir porque não tinha dinheiro, mesmo assim eles foram apertando aqui, apertando ali e conseguiram lançar o jogo. E hoje a Obsidian, que acho que é a primeira história do livro, conta aqui. E hoje eles estão aí como um dos maiores, um dos mais fortes aí do mercado. Na criação de desenvolvimento de jogos de RPG ocidental, né? Que é aquele RPG mais americanizado. Então tem histórias muito bacanas aqui. O livro não custa caro, eu vou mostrar para vocês já na página da Amazon. Vou deixar o link também para você comprar aí embaixo, porque o conteúdo é legal. E se você comprar através do link do TechZoom, você me ajuda demais, porque daí a parte financeira aqui do canal começa a ficar melhor e eu consigo trazer mais conteúdos. E outra coisa que eu quero perguntar é se vocês gostariam de um vídeo mensal com dicas de livros. Sempre da área de tecnologia, mas nem sempre de programação. Porque a gente também tem que estar aberto a tudo, né? Não pode ficar focado ali, ah, vou aprender Python, vou ficar só no Python durante três anos. Não, você tem que ver o que está acontecendo ao redor para você criar a sua própria ideia do que é certo, do que é errado. Então ler é sempre bom. Então deixa aí nos comentários se vocês gostariam de um vídeo mensal com dicas de livros. Porque como eu falei, agora eu quero voltar a ler muito como eu fazia antigamente. E tendo esta obrigação legal e bacana de produzir um conteúdo dando dicas para vocês, vai me ajudar também a ler. Então deixa aí nos comentários se seria legal ou não. Agora vamos dar uma olhadinha lá no valor do livro, no valor da versão de e-book do Kindle, para você ver que ele não é tão caro e tem um conteúdo sensacional. Pelo menos eu gostei muito e indico para todo mundo. Ah, lembrando, você vai encontrar este livro também numa livraria aí na sua cidade, no seu bairro, enfim, onde você estiver. Mas tem a versão aqui que eu vou mostrar da Amazon e como eu falei, o link está aí na descrição. Olha só, o livro está custando hoje na versão Kindle 26,91 ou na versão de capa comum dessa impressa que você recebe em casa 24,99. Então eu acho que é um valor relativamente pequeno para a quantidade de conteúdo que o livro tem. Aqui nesta página, que é o link que vocês encontram aí embaixo, tem toda a informação sobre o livro. Vocês podem até pegar o ISBN dele para pesquisar em uma livraria, em uma Saraiva ou em qualquer outra aí que você tenha, caso você não queira comprar na Amazon, e tem também aqui algumas resenhas de pessoas. Então a maioria está 5 estrelas, então isso quer dizer que o livro é bom. Então eu acabei comprando a versão Kindle e a versão de capa comum, porque uma coisa que eu não gostei no livro impresso, eu vou até dizer para vocês, é que a fonte é muito pequena, então eu não consigo ler direito. E outra coisa, eu gosto de deitar à noite antes de dormir e ler. Só que daí eu tenho que deixar a luz acesa, a Cintia, né, precisa dormir também. Então eu não posso colocar que a luz é acesa ali na cara da gente. Então eu comprei a versão Kindle, que eu uso no iPad, no aplicativo Kindle dentro do iPad, e aí eu consigo ler ali no cantinho sem incomodar ninguém. E a fonte ser pequena também me incomodou um pouco. Então se você também tem isso, eu recomendo a versão Kindle, que é um pouquinho mais cara, mas se você ficar de olho ela acaba flutuando aí, porque outro dia estava acho que 15 reais esse Kindle deste livro, né. Então é bom a gente ficar sempre de olho. Mas enfim, e aqui como eu falei, olha só, você tem um capítulo, o primeiro capítulo, que é da Obsidian, a história da Obsidian, com o jogo que eles lançaram, falando ali, então dá para você ler. E daí se você gostar realmente do que você está lendo, aí sim, você pode comprar o livro completo, ou a versão Kindle, ou a versão impressa. Mas o conteúdo é legal e eu indico demais para vocês. E aí, Tecker? Bora ler um livro legal sobre tecnologia e desenvolvimento? Se vocês quiserem mais dicas como essa, deixem aí nos comentários, que a minha ideia é fazer um vídeo mensal falando sobre livros que eu comprei e indico para todo mundo. Assim eu começo a ler como antigamente. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho